A realidade dos números não engana, hoje a região norte ultrapassou a barreira dos 10 mil infectados, mais de 60% do norte do país, sendo que há muito que se sabe que o vírus não distingue a educação, a cultura, os pontos cardeais e nem sequer a pronúncia. Boa tarde, até amanhã, é a hora de sempre, na EFT. Legenda por Sônia Ruberti